É o DJ Bruno Prado O Mágico dos B Eu vou levar tu pro barraco E de hoje tu não escapa Bota o colchão no chão e vou te dando pirocata Bota o colchão no chão e vou te dando pirocata Bota o colchão no chão e vou te dando pirocata MC, MR, Galudão, vai novinha tem que aguentar Bruno Prado, Galudão, vai novinha tem que aguentar Ela vai na cavalgada, com a buceta na vara É o DJ Bruno Prado, o mágico dos B's Eu vou levar tu pro barraco, e de hoje tu não escapa Bota o colchão no chão e vou te dando pirocata Bota o colchão no chão e vou te dando pirocata MC, MR, Galudão, vai novinha tem que aguentar Bruno Prado, Galudão, vai novinha tem que aguentar Ela vai na cavalgada, com a buceta na vara Ela vai na cavalgada, com a buceta na vara